Boa noite, glórias a Deus, porque você conseguiu chegar aqui para participar desse culto ao Deus vivo, para ouvir uma mensagem, para buscar a face do Senhor e para sair daqui turbinado para viver um novo tempo com Deus, amém? A gente, às vezes, faz algumas coisas, muitas vezes, e a gente começa a não valorizar aquele ato, aquela situação. Então, como eu vou a culto todo domingo, ou toda quarta-feira, ou duas, três vezes a semana, então, eu começo a não perceber a grandeza desse momento, o potencial desse momento, então, eu começo a vir para o culto meio que, ah, estou aqui, né? Ah, acho que vai ser legal, acho que vai ter alguma coisa boa, mas a gente não vem com a sensação, Deus vai arrebentar comigo aqui hoje e vai fazer de novo. Deus vai me sacudir, pegar pela orelha, assim, balançar pela corda de uma coisa que eu não estou vendo. Deus vai botar a mão sobre mim e vai operar um milagre. Esse tipo de sensação, esse tipo de expectativa, às vezes, falta na gente, então, a gente vem com a expectativa baixa. E aí, as coisas vão acontecendo, Deus vai falando, mas a expectativa baixa, então, eu não absorvo intensamente aquilo que Deus está comunicando. Então, sua postura tem que ser muito forte, muito incisiva, num culto, porque, onde há presença de Deus, tem poder de Deus. E aonde há poder de Deus, há propósito de Deus. Então, Deus, com a sua presença, me garante o poder para um propósito que ele tem na minha vida. Quem entendeu? PPP, guardou? Vamos de novo? Se tem presença de Deus, tem? Poder de Deus. Se tem poder de Deus, tem? Propósito de Deus. Se é fraco pra caramba, mas tudo bem. No Enem, você vai ficar reprovado. Gente, vamos abrir nossa Bíblia. Em Ezequiel 37. Vamos lá? Ezequiel 37. Do verso 1 ao verso 14. Legal? Se tem alguém com Bíblia do seu lado, você pode acompanhar com a pessoa. Se não, você pode acompanhar aqui no telão. Amém? Diz assim. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, diz o soberano Senhor, a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, os com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, o Senhor, venha, desde os quatro ventos, o Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. Então, ele me disse, filho do homem, esses ossos, são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança, desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó, meu povo, vou abrir os seus túmulos, e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos, e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão, que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão, que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Que o Senhor nos esclareça, que isso tem a ver com a gente. Que o Senhor nos traga um recado dEle. E que a gente saia daqui com alguma definição de vida, com base no que a gente vai ouvir agora. Amém? Pode orar comigo? Vamos orar? Senhor, que nessa noite, cada um de nós saia daqui, tocado por Ti, e direcionado por Ti. Pois é, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há momentos na vida que parece que tudo vai dar errado, sim ou não? Há momentos na vida em que as circunstâncias são tão desfavoráveis, que a gente não consegue acreditar que aquilo está acontecendo com a gente. A gente fala, mas, aonde que eu errei para isso tudo estar acontecendo comigo? O que que eu aprontei? Por que logo aqui em casa? Por que logo comigo? Sim ou não? Esse é o momento na vida de Israel. Israel é o povo de Deus. Deus separou esse povo, para que desse povo nascesse o Filho de Deus, Jesus. Jesus tinha que nascer no meio de um povo. No meio de uma cultura. Ele tinha que vir ao mundo através de uma nação. Israel foi escolhida. Ele viria da descendência do rei Davi. E ele seria a nossa libertação. Ele seria a nossa esperança. Ele seria o nosso milagre. Agora, meus amados, a humilhação de Israel é total. Por quê? Porque um dia um rei chamado Nabucodonosor entrou lá em Israel, no meio do povo de Deus, que se afastou de Deus, que começou a cultuar outros ídolos, que começou a se afastar dos propósitos de Deus, que começou a viver segundo seus próprios caminhos, segundo a onda do mundo, que resolveu ouvir a opinião do cara do Big Brother, que ouviu a opinião do apresentador de televisão, que já está passando pelo vigésimo casamento, não sabe nada de família, mas dá opinião para a vida dos outros. Que decidiu ouvir a reportagem da revista da mulher que é feminista maluca, matou o marido, mas ela escreve lá e alguém copia. E aí, esse povo que decidiu ouvir o mundo, perdeu o referencial de Deus. E aí, Nabucodonosor vem, invade e leva o povo como escravo, exilado para a Babilônia. A humilhação da triste derrota e exilio não os deixava. Imagina você é o campeão, você é o povo abençoado, tudo que você faz, Deus opera milagre e de repente, você agora é escravo de outra nação. Você era engenheiro, lá na sua nação, e agora na outra lá, eles te botaram para poder fazer o serviço mais humilhante que eles estivessem lá. E ainda gritando com você, e ainda te humilhando, e ainda falando besteira, e ainda tendo uma atitude de xenofobia, falando que o seu povo é um povo medíocre, um povo podre, nojento. E você tendo que ouvir isso tudo, a soberania divina associada, estava Jerusalém, Jerusalém tinha o templo, e quando eles olhavam para o templo, eles lembravam que existia um Deus com eles. Mas agora, estavam fora da Palestina, e se você ler o Salmo 137, você vê que é o povo lá na Babilônia dizendo, pediram para a gente cantar, como vamos cantar com a dor que estamos no coração? Gostaríamos de destruir os babilônicos, e jogar os seus filhos contra as pedras, olha o rancor, olha a angústia, olha o ódio, olha a raiva que eles estão vivendo. Após a destruição de Jerusalém em 586 a.C., acharam que tudo estava perdido, é uma época sem canção, e o povo hebreu é um povo que adora cantar. Yeshua, 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 eles adoram, vem, essa canção lembra muito o ritmo de músicas hebraicas, mas eles agora não cantam mais. Eis, houve um momento na sua vida que o canto foi embora? Houve um momento na sua vida que, aquela coisa de cantar, lavando a louça, ou cantar dirigindo o carro, ficou difícil? Esse é o momento do povo, é isso aí, é abatimento total. Deus levanta então, um profeta, o nome dele é Ezequiel. Lá no meio do povo que está oprimido, um homem é levantado, Ezequiel, e Deus fala com ele, vou levantar você, para ajudar esse povo. Não é porque você está passando uma dificuldade que Deus deixou de amar você. Não é porque você está passando por uma luta que Deus esqueceu de você. Olha, ele agora vê um povo sofrido, e Ezequiel, ele então vai ter um recado. E nós vamos ler no capítulo 2, levante-se, mova-se, coma e dirija, e digira a palavra, porque te usarei. Deus fala com Ezequiel, Ezequiel, levanta, se alimenta, mas se alimenta da palavra. Me busca, me busca, me busca que eu vou te usar para algo grandioso, eu vou te usar para algo esplêndido. Ezequiel então, está buscando a Deus, e quando a gente busca, a Deus se revela. Ah, Deus nunca me revelou, qual foi o tamanho da tua busca? Ah, Deus nunca falou comigo, qual foi o tamanho da tua busca? Ah, eu nunca vi um aparecer de Deus, um momento, um chamamento de Deus, eu nunca senti um toque profundo, qual é o tamanho da tua busca? Hoje de manhã, eu estava fazendo meu devocional. Acordei, tomei um café, fiz uns exercícios, e fui para o meu gabinete. E não me ajoelhei, e eu falei com ele, eu falei, eu estou precisando falar contigo algumas coisas, e eu fui relatando essas coisas para ele, e eu senti que ele estava ali, não tinha nem música, às vezes eu boto uma música minha, e eu não tinha música, o meu joelho não doeu, parece que ele estava anestesiado, e eu sei que ele me ouviu, eu não sei quanto tempo vai levar a resposta de tudo que eu pedi, mas como é bom saber que ele me ouviu, às vezes, você não tem a garantia do tempo que você gostaria para a sua resposta, mas saber que quem resolve te ouvir é bom, é ou não? Nós não podemos abrir mão de buscar a Deus, para que a gente tenha revelação, Ezequiel tem uma visão marcante, e essa visão vai resgatar o tema central da Bíblia, sabe qual é? Ressurreição, É o tema central, você está morto, mas vai ressurgir para uma nova vida, ou você está morto espiritualmente, e você, passa a viver, porque quem não está em Cristo, a Bíblia diz que morto está, sim ou não? Quem está morto, se passa a ter vida, agora ressuscitou, É o tema central da Bíblia, e a Bíblia diz que um dia, todo mundo que já morreu, e que morreu em Cristo, mas todo mundo que estiver vivo, quando Jesus voltar, todo mundo vai se unir diante dele, para receber as boas vindas no céu, dizendo, bem vindos, benditos de meu Pai, para quem decidiu, ignorar o chamado de Deus, fala, vou viver do meu jeito, mas Deus vai me aceitar a si mesmo, quem decidiu dar ordem para Deus, dizendo, Deus aceite o que eu defini, para esse, infelizmente, não vai ser muito bom, porque Deus te dá oportunidades, o tempo inteiro, de ouvi-lo e senti-lo, e de viver, na presença dele, quando você rejeita, você entristece a Deus, imagina um pai que fala, filha, vem aqui, eu quero te dar um abraço, amor, estou saindo para o trabalho, beijinho, vai querer dar beijinho, como é ruim ser rejeitado, sim ou não? Pois é assim que Deus se sente o tempo inteiro, só que Deus não tem baixa autoestima não, Ele sabe que Ele é Deus, é que Ele te ama, e Ele gostaria de se relacionar com você mais profundamente, é só isso, ei queridos, o capítulo 36, fala que Deus levaria seu povo, de volta, de volta, para Jerusalém, de volta para Palestina, eles não iam ficar lá, veja, o povo está lá, o coração angustiado, eles estão com raiva, eles não querem cantar, mas, Deus ainda está fazendo promessas, Deus continua olhando para você e falando, ei, ainda tem promessa? É, mas eu me afastei de Deus, estou falando bobagem demais, é, é, mas eu te amo, seu sem vergonha, eu te amo, eu ainda tenho promessa, é só você olhar para o lado um pouquinho, você vai perceber a minha promessa, e ele tem uma visão, então, de como isso acontece, qual a visão de Ezequiel? Ele vê um vale, e quando ele olha no vale, ele vê muitos ossos, e quando ele olha com mais detalhe, cada osso está muito seco, e aí Deus pergunta para ele assim, tem jeito de isso aí ter vida? e na visão Ezequiel fala assim, só o senhor que sabe, boa resposta, não tinha fé para dizer, vai, o senhor que sabe, se o senhor quiser, e Deus fala assim, profetiza, declara a vida sobre esses ossos agora, Ezequiel fala assim, tenha vida, e na visão de Ezequiel, aqueles ossos começam, tipo um chucalho, começa a se encaixar, e os esqueletinhos vão se montando, e de repente começa a vir tendão, e começa a vir carne, e vai se formando um corpo humano, e de repente a pele vai cobrindo aquele corpo, e Ezequiel fala, eles têm vida, no entanto, esses corpos estão imóveis, porquê? porque eles tinham carcaça, mas eles não tinham alma, eles não tinham fôlego da vida, e aí Ezequiel fala, é um monte de, de morto vivo aí, porque eles estão de pé, mas não saem de lugares, não piscam, não falam, não se expressam, e Deus fala, profetiza direito, e Ele fala, tenham vida, sopre sobre eles Ezequiel, e todos eles começam agora, a marchar, e diz a Bíblia, que era um grande exército, quando eles olham para o lado, e falam assim, não estamos sós, nós temos gente conosco, Deus não levantou um, Deus levantou um exército, gente, profetizou, e milagre ocorreu primeiro na visão, para depois na prática, na vida da gente é igualzinho, primeiro você profetiza, e no mundo espiritual você toma posse, depois você vê a concretização, sabe o problema da gente? a gente nem profetiza, e nem toma posse, e quer que Deus conclua a situação, quando um filho está afastado da igreja, quando uma mulher está problemática, quando há uma dificuldade financeira, quando tem um problema de saúde, quando a fé está pequena, quando a nossa família não está buscando a Deus, eu tenho que profetizar, eu tenho que tomar posse, eu tenho que dizer, Deus, a tua palavra me garante isso, não estou pedindo vaidade minha nenhuma, não estou pedindo para o Senhor me dar, o avião mais caro do mundo, para eu poder, tirar onda, não, eu só estou pedindo que a tua palavra me garante, então você profetiza, e você começa a viver como aquele, que já recebeu, porque aí entra uma palavrinha, de duas letrinhas, e um risquinho em cima, tal da fé, é essa palavrinha, que conecta o mundo sobrenatural, com o mundo material, que conecta o sonho, com a realização, e então, Deus faz o que você não pode fazer, o que Ezequiel podia? Profetizar, quem podia botar tendão, carne, e depois folhego da vida? Deus, tudo estava seco, parecia, que não tinha mais jeito, deu tudo errado, está tudo seco, e agora, eu queria te perguntar, quando tudo parece, que não vai dar certo na sua vida, que postura nós devemos ter, para que haja o nosso milagre, para que a gente tenha, nossa reviravolta, para que a gente, consiga driblar a situação, primeiro, quando pensamos, que nada mais dará certo, é tempo, de reconhecer os ossos, como assim pastor? gente, não adianta fingir, que não tem osso, o vale está cheio de osso, está seco, está morto, infelizmente, a gente não entende, às vezes, que algumas áreas da nossa vida, viraram ossos, seu casamento é osso hoje, sua vida espiritual, de repente é osso, e você está aí, vem aqui, aí cantou uma música bonita, você, quão impressionante, aí você está aí, vibrando, saiu daqui, você não canta nem no banheiro, você está seco, você está osso, qual é a área que está osso, na sua vida? qual é a área seca, da sua vida? qual é a área morta, da sua vida? ah, eu desacredito, todo mundo, ah, resolveu a sua vida? é, porque eu tive uma decepção, numa igreja, não confio em mais ninguém, ah, legal, então tu não confia em mais ninguém, e você continua aí, sendo uma pessoa, não confiável também, porque alguém errou com você, você bota todo mundo no mesmo balaio, e você perde a sua bênção, é inteligente isso? meus queridos, ossos, aqui, o versículo 11, vai dizer quem é, ele disse, filho do homem, esses ossos, são toda a nação de Israel, aqui, o profeta recebe, uma comunicação, ei, a nação de Israel, eles estão andando para lá e para cá, eles estão aí, trabalhando na Babilônia, mas eles estão secos, eles não conseguem cantar, porque eles estão secos, eles não conseguem me adorar, porque eles estão secos, eles não conseguem crer no amanhã, porque eles estão secos, tudo que eu ensinei para eles a vida inteira, eles se afastaram tanto de mim, que eles não creem em mais nada, eles deixaram a vida ir embora, e eles estão secos hoje, quantas vezes a tua fé está seca, não é que você é pior que ninguém não, é que você já chorou muito, e as lágrimas secaram, não é que você é a pior pessoa do mundo não, é porque, foi tanta dor, que você meio que, se blindou para não sofrer, tenta fingir que não está acontecendo, não é que você é mau não, é que você não quer tocar nesse assunto, é uma área da sua vida, que está muito sensível, se tocar dói, então, não, aí não, vamos falar desse assunto aqui, esse não, só que a senhora está ficando ressequida, sua vida está ficando ressequida, sua fé está ficando ressequida, suas coisas estão ficando ressequidas, seus sonhos estão ficando ressequidos, seus projetos ressequidos, seu relacionamento familiar ressequido, e você não está percebendo, versículo 2, mostra que Ezequiel, teve uma visão detalhada, da realidade, você precisa, ter uma visão detalhada, que hora da minha vida está seca hoje? Quando você vem aqui na igreja, você vem esperando encontrar, um bando de gente perfeita, ou você vem para cultuar a Deus, e ajudar quem é imperfeito, a melhorar? você vem aqui, para receber, ou você vem também, para saber o que Deus quer que você dê, talvez um abraço em alguém, talvez uma palavra de incentivo para alguém, você vem sensível, a esse agir de Deus, a única coisa, pior que o fracasso, é o fracasso, em admiti-lo, e em permitir, que Deus conceda, dom da ressurreição, e não permitir, que Deus conceda o dom da ressurreição, pior que o fracasso, é só o fracasso, e admitir que tem fracasso, porque se eu fracassei, e eu tenho um Deus Todo-Poderoso, eu posso levantar, agora se eu fracassei, eu fico dando explicação, eu não melhore, ah, meu casamento falhou, culpa é dela, pronto, pronto, resolveu, arrumou o culpado, e você não tem culpa nenhuma, e aí você casa de novo, e estraga a vida de mais alguém, porque você não tem problema, você não é seco, seca aquela miserável, é ou não é? eu arrumei alguém para culpar, eu estou livre, olha aí que legal, só que não funciona, porque você vai para outra situação, e leva a mesma sequidão, porque vai ter problema com a outra, eu te garanto que vai, mas ainda que com a primeira, nós vamos olhar, o que está seco e nós, um casal estava se separando, ambos viam ossos na vida do outro, a acusação o tempo inteiro é ela, não é ele, mas ele, mas ela, mas é a mãe dele, mas a mãe dela, tinha que ver, faroeste, aí o pastor ficou no meio, e o pastor só assim, desviando, para não cair nele, até que um dia, o Espírito Santo agiu, e pela primeira vez, ele olhou para o osso, na vida dele, falou uma coisa, eu tenho que admitir, eu nunca falei isso para ela, uma coisa, eu tenho que admitir, eu nunca fiz isso por ela, é uma coisa, eu tenho que admitir, eu nunca priorizei, a gente vindo para a igreja, por qualquer coisa, a gente faltava a igreja, e a gente quase não ouvia, a palavra de Deus, quando ele, viu o osso nele, ela falou assim, não, 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 e o pastor aqui, e eu só, uau, uau, o que é isso, Espírito Santo, aí ela falou assim, não, não, a maior culpada sou eu, meu pai do céu, sou eu, porque também eu, meu pai fez isso e isso, com a minha mãe, eu fui para o casamento, e eu fui cheio de trauma, cheio de coisa, eu fui cheio de pensamento, e eu não fui legal contigo nisso não, e muitas vezes eu, eu te maltratei fazendo assim, eu falei, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, gente, eu estou saindo, fica à vontade aí, a chave da porta está aqui, entrando aí, porque, olha só, quando um olha para o osso, em si mesmo, a gente já sabe que vai vir carne, vai vir tendão, vai vir, vai vir carne, vai vir tendão, vai vir pele, vai vir fôlego, então, quando pensamos que nada mais dará certo, primeiro, é tempo de reconhecer os ossos, qual é o teu osso? Ah, meu osso é o outro, mau caminho, qual osso é em você? segundo, quando pensamos que nada mais dará certo, é tempo de ouvir, a palavra profética de Deus, olha só, no versículo 4, nós vemos algo maravilhoso, diz assim, então, ele me disse, profetize, a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam uma palavra do Senhor, que maravilha, em tempo que tudo parece, que não tem mais jeito, profetize, usa a tua boca, como um caminho de vitória, ouse, ouse usar a tua boca, como um caminho, de conquista, ouse, usar a sua boca, como instrumento libertador, use a sua boca, como instrumento, de fortalecimento, use a sua boca, como resgate da autoestima, mas pastor, como é que é isso? como é que é isso? olha no espelho e fala assim, eu sou filho de Deus, Deus me ama, essa vida é passageira, eu tenho uma vida eterna garantida, então, o que entrar aqui, já é lucro, e eu vou dar o meu melhor, para ter esse lucro, e se alguém diz que eu sou burro, não sou não, a mamãe falou, eu sou inteligente, e se falaram que eu sou velho, não sou não, a minha orelha é grande, mas o que tem? é isso aí, e se falaram que eu sou gordo, eu sou, mas eu como bem, e tem um monte de magro frustrado, que não come, dão um bico, dão um chute, naquilo que falaram, e que contraria, o que a Bíblia diz sobre você, diz que você é o que? é a menina dos olhos de Deus, pastor, mas eu sou uma menina dos olhos de Deus, mesmo a menina, está arrebentada, porque você vê a circunstância, você não vê o amor, você vê a dificuldade, você não vê, que Deus não tem que provar mais nada para a gente, o que Ele tinha de mais importante por nós, Ele já fez na cruz, não há dor dessa vida, que se compare, ao que Ele nos livrou, que é a morte eterna, Ele te garantiu vida eterna, agora eu te pergunto, Ele manda o filho dEle, morrer numa cruz por você, para te dar vida eterna, e Ele não quer te dar, bênção, no seu dia a dia, que Deus é esse que dá o melhor, e não quer dar o mais básico, mas você não acredita, você, ah, mas eu adulterei, ah, mas eu roubei, ah, mas eu menti, ah, mas eu fui, minha família era muito pobre, eu passei fome, ah, mas eu escolhi, estudei em colégio público, do público, do público, ah, mas eu matava aula, ah, mas eu não fui inteligente, que não fulano, e você começa a arrumar um monte de argumento ruim para você, eu conheço gente que era ruim na escola, que é empresário rico, conheço gente que era CDF, que nem é tão bom assim, para ganhar dinheiro, sim ou não? Tem de tudo, eu conheço gente, que tirava 10 em matemática, português era ruim, mas para fazer as contas na empresa dele, ele faz direitinho, fecha as coisas dele bonitinho, está indo bem demais, eu conheço gente que na escola não era tão bom, mas é bom de futebol, e está ganhando um dinheiro, cada um na sua, não podemos desqualificar alguém, porque numa área ele não é bom, nem sempre aquele que é bom, naquilo que a gente acha que é o mais importante, vai ter sucesso na vida, eu conheço pessoas, que não sabem falar muito bem, mas cozinham bem, e a família gosta da comida, e quando chega no domingo, que ela faz aquela comida, aquele frango com quiabo, polenta quente, com queijo mina derretido em cima, aleluia, já estou até vibrando aqui, olha o avivamento chegando, a família inteira, se sente amado pelo carinho, com que aquela mãe de família, fez aquela comida, e ela arrebenta no tempero, e ela ensina, o seu amor através, do seu serviço, em dar a sua família, uma comida gostosa, naquele dia que a família se senta à mesa, ela não ministra com palavras, que ela nem sabe falar tão bem, ela não ministra, com cultura, porque ela só fez até a terceira série, mas ela ministra com aquilo, que ela faz com tanto amor, parece que o tempero dela, o nome do tempero é amor, e a família fala assim, cara, tem que ver minha mãe comzeando no domingo, pelo amor de Deus, eu fico contando a hora, e eu fico querendo saber, o que ela vai preparar, com a minha mãe, cara, arrebenta, e para a família, às vezes, aquele momento da mesa, vale mais, do que se aquela mãe, trabalhasse fora, e trouxesse, cinco, dez, quinze mil reais para casa, quem está me entendendo? Profetize, tinha um monte de ossos, e Deus falou, profetiza, 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 ficar chateado, quando a igreja torna, claro o caminho, é fugir do seu milagre, eu não estou aqui para dizer, o que você quer ouvir, eu tenho que falar, olha, isso está errado, isso é pecado, larga isso, e depois, profetize, declare a benção de Deus, declare o caminho do Senhor, sobre a sua vida, agora, ah, eu profetizo, mas não vou deixar, o que eu gosto, o meu pecadinho, o sujo, ah, eu tenho, pastor, quando eu viajo, eu faço os negócios, não, não, para profetizar, Ezequiel disse, eu estava cheio, do Espírito, se você buscar, uma purificação, da sua vida, e profetizar, é certo, que a profecia, vai se tornar realidade, não queira profetizar, com a boca suja, aquilo não é profecia, é engano, meus amados, em terceiro lugar, quando pensamos, que nada mais dará certo, é tempo, de reconhecer, o profundo, prazer de Deus, em, verbo novo, milagrar, verbo novo, milagrar, Deus tem que fazer, em fazer milagres, mas eu falo, fazer milagres, você nem esquece, milagrar, você não esquece, é um termo novo, criamos agora, beleza pura, olha isso aí, é tempo, de reconhecer, o profundo, o prazer de Deus, em operar milagres, no versículo, do capítulo 36, Deus está declarando, no verso 21, e no verso, 22, olha isso, capítulo 36, versículo 21, 22, tive consideração, pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel, profanou entre as nações, para onde eu tinha ido, por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, a nação de Israel, que faria essas coisas, mas por causa, do meu santo nome, que vocês profanaram, entre as nações, para onde foram, Deus está dizendo a Ezequiel, diga para o povo, que não é por causa, do que eles fizeram, não hein, diga que é por causa, do meu nome, por causa da minha promessa, eu declarei, que eu ia usar esse povo, eu declarei, que eu ia cuidar desse povo, e que desse povo, viria o Messias, então, eu vou levantar esse povo, não é porque, eles mereceram, não é porque, eu os amo, não é mérito não, é o meu amor, eu quero ajudá-los, eu quero ajudá-los, a melhorar, queridos, o povo ainda estava em pecado, e Deus fazendo promessas, não somos nós, que procuramos a Deus, Ele é que nos busca, com seu profundo amor, a questão, se você quer aceitar o encontro, Deus está te procurando, o tempo inteiro, mas você quer o encontro? passou como assim, Deus me procura, o tempo inteiro, Deus está o tempo inteiro, te cercando, toda hora fala com alguém, toda hora bota alguém, para jogar bola com você, bota alguém, para falar com você, no salão de beleza, bota alguém, para falar com você, no meio do ônibus lá, bota alguém, para falar com você, tirando, pegando laranja, no mercado, bota uma música, para tocar, na hora que você estava, passando em algum lugar, você ouve aquela música, que fala o seu coração, Deus está te cercando, te mandando recados, o tempo inteiro, é um videozinho, que você recebe no WhatsApp, é um texto, que você vê no Instagram, o tempo inteiro, Deus está te mandando, um recado, dizendo, ei, vem para mim, vem para mim, acredita em mim, eu te amo, eu quero te abençoar, eu tenho um milagre, para você, mas as vezes, a gente não quer o encontro, se eu tenho um presente, muito grande, para te entregar, e você nunca, vem ao meu encontro, o presente, não é entregue, Deus, não é culpado, de você, não receber certos milagres, há milagres, que a gente não recebe, porque a gente, não entende, que esse Deus, está nos procurando, só basta, que a gente, seja sensível, para entender, o que ele está querendo, aonde, que ele está marcando, o nosso ponto de encontro, quantas vezes, eu quis fazer coisas erradas, jovem, faculdade, segundo grau, quantas vezes, eu pensei, a minha carne pediu, porque você não vai em tal lugar, porque você não faz isso, quantas vezes, na minha luta, contra mim mesmo, eu ficava pensando, cara, eu acho que eu vou aprontar essa, mas aí, alguma coisa, dava errado, alguém vinha, e me chamava, para uma vigília, alguém vinha, e me chamava, para um encontro, alguém, vinha, e me dava um conselho, a pessoa, que ia me levar, naquela boate, que me convidou lá, eu, não atendi o telefone, eu não fui, aquela menina, que talvez, se eu tivesse namorado, eu não ia respeitá-la, eu não ia ter santidade, de alguma maneira, o nosso caminho, se desencontraram, quantas coisas, que eu não fiz errado, porque Deus, de alguma maneira, foi me abençoando, foi me privando, Deus está o tempo inteiro, tentando proteger a gente, da gente mesmo, e Deus está o tempo inteiro, abrindo portas, para que a gente seja feliz, e Deus está o tempo inteiro, dizendo, ei, se você olhar para mim, se prepare, para algo grande, porque eu posso tudo, quando eu disse, no público aqui da igreja, ah, um dia, lá no Rio Mar, lá na igreja menor ainda, eu disse, um dia, o prefeito vai vir aqui, nós vamos orar por ele, um dia, o governador vai vir aqui, nós vamos orar por ele, depois um dia, eu disse, um dia, eu ainda vou orar, por um presidente desse país, não parecia loucura, aquela casinha lá, o cara fala, umas coisas dessas, parece besteira, parece vaidade, parece loucura, parece sei lá o que, cada um pensa o que quiser, era profecia, todas essas coisas aconteceram, eu só não sabia, que pelo presidente, eu oraria, nesse púlpito aqui, não fui orar por ele, em algum lugar, ele veio aqui, para a gente orar por ele, você orou por ele, independente da ideologia, de cada um, não estou falando disso aqui, estou falando de Brasil, nós oramos para o presidente, se fosse, fulano, era por ele, se é para a ciclana, vamos orar por ela, se é o ciclano, temos que orar para dar certo, independente de quem seja, profecia, profecia, Deus faz milagres, dão uma olhada para esse lugar, dão uma olhada, esse lugar é um milagre, muitos aqui conhecem a minha história, muitos aqui conviveram comigo, quando a igreja tinha 30, 40 pessoas, tem ali um colega meu de futebol, jogou bola comigo, muitos anos, nossa igreja era pequenininha lá, gente que me acompanhou, olha isso aqui, olha quanta gente, domingo você vem aqui de manhã, não tem lugar para sentar, tudo lotado, olha o que Deus está fazendo, olha as portas, quantas portas que Deus está trazendo, para que a gente influencie pessoas, o programa de televisão da igreja, 200, 300 mil pessoas no domingo, assistindo, vendo o programa, ouvindo a mensagem, ouvindo que Jesus é o Senhor, ouvindo que eles não podem desistir, ouvindo que eles podem seguir em frente, olha a influência disso, isso é um milagre, isso é maior que um homem, isso é maior que um grupo de pastores, isso é maior do que um grupo de pessoas, isso é Deus, quantas pessoas que foram curadas aqui, câncer, câncer, quantas crianças que foram curadas, crianças que tiveram câncer no pulmão, aqui na igreja, tamanho de uma laranja, aquele pulmãozinho, as células de criança, multiplicando, 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 a criança, correndo início de vida, e Deus secou o câncer, olha quanta gente que chegou aqui, era ruim, gente ruim, violenta, frustrada, hoje ri para todo mundo, tacarinho para todo mundo, é generoso, é bondoso, bom marido, você olha e fala assim, nossa, que pessoa boa, aí a mulher fala, tu não conheceu antes, tu não sabe como é que era, tu não tem noção, gente com morte nas costas, gente que aprontou, mas a paixão de Cristo, a misericórdia dele, alcançou essa pessoa, e ela foi restaurada, eu um dia desse fui pregar, lá numa penitenciária, lá perto do Jacaré, cheguei na penitenciária, eu preguei, para 520 homens, que estão na cadeia, porque aprontaram, morte, droga, violência, um monte de porcaria, que os caras fizeram, mas lá na cadeia, eles conheceram a Cristo, e se você perguntar, para eles, pelo menos um deles, falou, você está orando, para Deus tirar daqui, sabe o que ele respondeu? Não, porque foi aqui, que eu conheci o amor de Deus, foi aqui, que eu conheci o amor de Deus, eu errei, eu tenho que pagar minha pena, se a lei diz, que a pena é essa, eu vou pagar, eu não peço a Deus, me tirar daqui, a única coisa, que eu peço, é para eu continuar livre, mesmo estando aqui, 520 homens, eu, e mais, dois pastores, passou, ficou com medo, não quiseram, um clima de temor, no ambiente, clima de amor, dia 31 de maio, eu vou estar lá de novo, só que agora, vão ser 1.500, eu vou levar Jesus, para eles lá, falar do amor de Deus, para eles, falar que eles vão sair de lá, para ser empreendedores, estou desafiando, todo mundo lá, montar negócio, vocês vão sair, para ser empreendedores, um vai montar um negócio, de carro, de pipoca, outro de, de lasanha congelada, outro vai consertar, acondicionado, você vai montar um negócio, você vai ser empreendedor, Deus vai te abençoar, eu sei que conseguir emprego, quando sai de lá, é difícil, é difícil, quem quer dar emprego? Ninguém quer, eu sei que é difícil, e eu não julgo, quem não dá não, fica com medo, eu entendo, então, para facilitar a vida dele, já estou dando um caminho, vai empreender, vai fazer alguma coisa, com Deus, seja sócio de Deus, seja funcionário de ninguém não, meus amados, é tempo de reconhecer, o profundo prazer de Deus, e operar milagres, em último lugar, quando nada dá certo, quando pensamos, que nada mais já dá certo, é tempo de sentir, o sopro do Espírito, no versículo 9, nós lemos, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que viva, sabe o que está faltando às vezes? é a gente se abrir, para o sopro do Espírito, a gente se abriu, para a religiosidade, a gente se abriu, para o culto, a gente se abriu, para o louvor, a gente se abriu, para ouvir a palavra, a gente se abriu, para vir na programação, a gente se abriu, para ajudar no ministério, A, B, C, a gente se abriu, para ouvir, um curso, sobre, mulher única, homem de valor, a gente se abriu, a gente só não se abriu, para o que tem que acontecer, por detrás disso tudo, que é, essência, que é o sopro do Espírito, você tem que ser espiritual, tem que ser espiritual, quando alguém fala uma coisa, que você não gosta, qual a sua reação, carnal ou espiritual, quando você vê uma mulher, mais bonita que você, no lugar, qual a sua reação, carnal ou espiritual, quando chega um primo seu, que tem mais dinheiro que você, e fica tirando onda, qual a sua reação, carnal ou espiritual, quando você, está bem na fita, porque você conseguiu, foi promovido, e tinha uma vaga, e são cem, e você, se tornou o campeão, no meio de cem, na sua empresa, qual a sua atitude, carnal ou espiritual, quando o seu pastor, puxa a sua orelha, qual a sua reação, carnal ou espiritual, quando o seu líder de célula, chama a sua atenção, qual a sua reação, carnal ou espiritual, quando você está sozinho, vendo televisão, quando você está acessando, na internet, quando você está no futebol, um dia, eu estava num jogo de futebol, não sei se o pagode, estava lá nesse dia, e eu entrei forte, numa jogada, eu reconheço, mas não bati na pessoa, eu só ganhei a bola, mas entrei forte, entrei, entrei, como um bom flamenguista, e eu ganhei a bola, e a pessoa me chutou por trás, estava lá nesse dia? estava não? estava? me chutou por trás, e quando eu caí no chão, meu irmão, veio um negócio, um sangue sergipano, ruim aqui, veio um negócio aqui, do meu avô, sergipano, peixeira, veio um negócio, ruim, vovó italiana, deve ter algum, algum parente, lá, daquele império romano, aqueles, aqueles caras lá, aqueles soldados, não sei, deu um negócio ruim, e eu bati no chão, do jeito que eu bati, eu já quiquei, e quando eu levantei, o Espírito Santo, falou assim, vai fazer o quê? e eu falei assim, pô, pelas costas, cara, isso aí, eu sou valentão mesmo, você viu, meu amigo, perdeu a cabeça, ganhei a jogada, foi covarde, deu um chute, mas pô, é um dia ruim dele, o dia ruim dele, podia virar meu dia ruim, e aí ia ficar ruim demais, bacana, legal, gente boa demais dele, gosta demais dele, resultado, isso foi numa quinta-feira, no domingo, a gente já tem um culto aqui na igreja, culto do amigo, o Espírito Santo falou, liga para ele, aí o cara me chuta, pelas costas, eu falei, só, pô, pelas costas, foi embora, eu tenho que ligar? é, liga miserável, tanto fala que ama, o cara é legal, vacilou, mas é legal, também chegou firme, tal, liguei para um, outro colega, falei, pô, me arruma o telefone do fulano, ah, está aqui, aí eu liguei, ele atendeu, falei, ô fulano, opa, quem está falando? eu falei, Josué, o cara gelou, do outro lado, ah, ah, oi, estava sem graça, pessoa boa, né, pessoa boa, uma pessoa ruim, fala assim, qual é meu irmão, está ligando por quê? não, mas não era o caso, falei, cara, estou te ligando aqui, porque gosto demais de você, e eu queria te falar uma coisa, vai ter um culto, culto do amigo, cada um tem que levar um amigo, tu não pode ir comigo no domingo, não? eu pude sentir o soluço dele do outro lado, pô, cara, pô, ia ser muito legal, eu tenho um compromisso no domingo, já, não vai dar para ir, pô, mas eu te agradeço, o convite, e eu me senti livre, liberto, e cheio de amor por ele, quem era o osso? eu, quem tinha que ser testado? eu, quem tinha que superar, o ser de pano, enrustido, o italiano enrustido, quem? eu, eu não posso viver por circunstâncias, eu tenho que viver pela essência, ele não veio, não pôde vir, mas ele chegou na pelada, contou isso para todo mundo, e depois disso, todo mundo na pelada, sabia, o que tinha acontecido, e falou, é o pastor, é o homem de Deus mesmo, está ali um amigo meu, que jogava a pelada comigo, toda semana, e quando eu, ia para o churrasco, dos aniversariantes, no início, eu, gente, posso fazer uma oração aqui? me convidava, profetiza, profetiza, e eu, falava um versículo, e eu orava, depois, já me ligava, tu vai no meu aniversário, né, tu não vai faltar o churrasco, no meu dia, né, tu orou no dia do fulano, tu não vai orar no meu? e os colegas já, me pediam para estar lá naquele dia, enquanto um tomava uma cerveja, eu tomava minha Coca-Cola, mas na hora da oração, estava todo mundo junto, querendo beber do cálice da amizade, você tem que ser espiritual, quando eu sou espiritual, eu melhoro os outros, eu melhoro a mim mesmo, e eu estou preparado para o milagre que Deus quer me dar, eu melhoro a mim mesmo,